E aí pessoal Mudaram muito aqui, ó Tive uma gencana, uma menina lá em cima Pra fazer o Nô depois Aí o Nô já tá pra vir já Pegue Chocolate Tá chegando, tá chegando Só mais uma Perna bem pra cima Bem pra cima a perna E aí filha Espera lá na sua terra de aranha Ajudar Já chegou o sino, o sino já tá em cima 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 O sino, o sino Achou a torcida muito depressa Meu Deus, a perna pra ti Eita menino, o negócio aqui é algo Próximo vídeo Não sei se eu filme voltando, né galera Por mim eu filmava tudo Tem a bateria aqui, a temperatura e tal Mas vai ter um vídeo da cachoeira Trouxe as roupas Trouxe a mochila aqui com três shorts A toalha Só procura o livro dele O livro do meu pai Tá liso, sério Só pardal comum Tem tirolesa também E aí pessoal Tem um cara ali, ó Trinta reais E onde é que vai? Até aqueles coqueiros ali Já tá ali na caju O cara desceu ali na tirolesa Perdi Vai começar a música ao vivo Capacete aqui Amuado E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música É isso galera, esse foi o vídeo de hoje, de agora, do momento Próximo vídeo, mais um rolezinho a gente voltando O próximo cachoeira, enfim, acompanhe todos os vídeos Valeu, obrigado meu Deus, canto maravilhoso, tranquilo, ventilado Natureza de Deus aqui, muito obrigado, agradecido E estou mostrando tudo aqui a vocês, obrigado a vocês também Valeu galera, um beijo em Crenca, um beijo noa, saudades Tchau, tchau Tamo junto galera, segue a gente, se inscreve, segue o Brit, deixa o like Galera, deixa o like, vocês deixando o like, dá uma ajuda aí, dá um app, dá uma ajuda aí pro canal, né Valeu galera, um abraço Tchau 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 Tchau